Se dissesse que uma pessoa consegue rezar ou falar para ressuscitar o presidente Zamora, eu ia mandar ressuscitar para fazer o que ele fazia. Mais um insólito na província da Zambeza, cidade de Climane, aridores do bairro Sant'Agua, famoso rei do gado. À chegada da nossa reportagem, nos deparamos com uma peneira tapada ao solo. Depois de questionamento, fomos dito que estava lá um gato morto com uma nota de 20 meticais na boca. Segundo os moradores daquele bairro, se trata de assuntos prejudiciosos. Aliás, assuntos ligados à feitiçaria. O que está acontecendo, pelo menos, já me vieram acordar. Disseram que na casa da dona Lucy, está lá um gato com dinheiro na boca. A dona, ao sair de manhã, cruzou-se com o gato. Então ela chutou o gato numa de que esses gatos, mas o gato por si apresentava dinheiro na boca. Então dali, ela chutou aquele gato e o gato morreu. Então ela tapou ali. O dinheiro que está na boca é 20, pelo menos que eu sei o que ela está a dizer, é 20 meticais. Mas como é que avalia esse comportamento de gato, de mulher na boca? Eu não sei se são coisas que estão a acontecer agora, né? Porque ano passado também foi na terceira casa aí, foi assunto de mucadê também com dinheiro agora. Tradicionalmente já não sabe o que está se passando, né? Mas foi no mesmo quartelão? É no mesmo quartelão, aí a terceira casa aí sim. São coisas tradicionais. Nós que estamos a viver, nós que estamos a dormir, estamos a viver bem, mas paciência. Irmãos, aqui é um sinistro que aconteceu na manhã de hoje. Provavelmente na altura, durante a noite, entrou o gato naquela residência. Em que consiste nessa residência? Eles como vendem, tão básico, vendem espetada aqui, carne de porco por aqui na vizinhança. Então na manhã eles saem com um sinistro no sentido de acontecer isto. Então, onde é que chega o ponto de todos terem aglomerado? Porque tinham que encontrar e tinham que tirar para fora, para mostrar à população que está a decorrer este facto. Porque do nosso lado, desde que nós já vivemos aqui, é um caso inédito, é a primeira vez que acontece isso. Mas fica alarmante e traumatizante também do outro lado. Então, significa, há malfeitores da má fé que fazem com que isso aconteça. São pessoas que vivem a partir de sobrevivência. Mas hoje acontece aquilo. O que significa com isto? Então, é preocupante. Então, cabe ao secretariado, à liderança do bairro, sentar e tentar resolver essa questão de porquê isso tem de acontecer na sociedade. Há quem pede a presença do presidente Samora Machel para que resolva a situação. Se dissesse que uma pessoa consegue rezar ou falar para ressuscitar o presidente Samora, eu ia mandar ressuscitar para fazer o que ele fazia. Precurava curandeiros, punha nos bairros, cada bairro, cada bairro. E haver aqueles que são curandeiros que fazem mal às pessoas. Eu faria isso. Nós estamos a sofrer muito. Até eu fazia meus bolos, o sumo. Ninguém que não me conhece nesse bairro. Mas o dinheiro dele eu não via. Onde é que vai? Você, quando conta, dia seguinte ir lá abrir, você começa a dizer, esse dinheiro eu não tirei. Uma pessoa, quando compra farinha, arroz, não demora nem um mês e não fica. Até eu, na minha casa, quando compro um saco de 50 quilos, mando descascar. Na minha casa, tenho meu neto e minha sobrinha. Mas a farinha não chega um mês. Até os baldes onde eu ponho, rato consegue masticar baldes de coisa, de plástico. Então, eu estou a falar. Quem é de direito, se consegue fazer como fazia o presidente Samora, eu gostaria. Contactada a dona da casa, ela disse que ligou para o seu curandeiro e disse que não podia fazer nada até que ele chegasse. A nossa equipe de reportagens de ACRTV vai continuar a te dar o desfecho do assunto. A nossa equipe de reportagens de ACRTV vai continuar a te dar o desfecho do assunto.